Oi gente, tudo bem? Olha só, hoje eu estou aqui na sede da Unimed Assis para a gente falar da sétima edição da caminhada de bem com a vida. Quem está aqui ao meu lado é o doutor Eliseu, ele que é presidente aqui da Unimed Assis, vai contar um pouco para a gente sobre esta edição. Tem muita gente aguardando, que eu sei disso, e as inscrições já estão batendo na porta, né doutor? É isso, boa tarde a todos, é com alegria que a gente está anunciando hoje a abertura oficial desse evento, que deve acontecer no próximo dia 12, segunda-feira. Estamos aguardando, todos vocês venham, vai ser a sétima caminhada de bem com a vida. Tem o objetivo, essa caminhada de trazer o espírito para as pessoas, da necessidade da gente estar fazendo uma atividade física, para ter uma saúde melhor, para ter uma vida saudável. Então, esse é o objetivo mais importante. Mas é claro que junto com ele, muitas outras coisas acontecem. Entre elas, quando você faz a sua inscrição, você recebe um kit, recebe uma camiseta e você doa um quilo de alimento. Na semana seguinte do evento, esses alimentos são distribuídos a entidades carentes da nossa região. Digo a vocês que muitas delas, muitas dessas entidades, aguardam ansiosamente por esse evento, porque elas sobrevivem desses alimentos que são doados e repassados pela Unimed. Então, peço a vocês, venham, façam sua inscrição. Somos uma Unimed que faz parte da Centro-Oeste Paulista e digo a vocês também que somos uma das melhores Unimeds em participação. O ano passado, disputamos cabeça a cabeça com Bauru. Para esse ano, eu já fiz o meu desafio a Bauru. A Assis vai ganhar. Nós vamos ter mais de 3 mil pessoas na rua. E é isso que eu espero de vocês. Venham, tragam sua, façam sua inscrição, tragam o seu PET. É extensivo ao PET. Vão ter bandanas para os PETs. Muito legal. É uma caminhada bem familiar, uma coisa gostosa. Vai ser no dia 25 de agosto, domingo pela manhã, 9 horas da manhã, saindo daqui da Unimed. Vai ser um dia bem agradável. Doutor, lembrando aí que a Unimed, através do esporte, promovendo saúde e qualidade de vida para as pessoas. E vale lembrar também que os 3 mil primeiros inscritos aí estarão recebendo o kit. Sem dúvida. A Unimed, ela preza muito pela saúde de todos, da saúde da população, saúde de todos os nossos beneficiários. Nós temos nos preocupado muito com essa parte da medicina preventiva. E isso faz parte do DNA da Unimed, esse cuidado que a gente tem com a população. E para os 3 mil primeiros que vierem até aqui, vão estar recebendo esse kit. Quero lembrá-los que já houve uma situação em que os kits acabaram. Porque a expectativa era uma e superou em muita nossa expectativa. Isso quer dizer o seguinte, não deixe para o fim. Venham logo, faça sua inscrição, pegue seu kit, a sua camiseta. Vamos para a rua. A inscrição é só aqui no local? Só aqui na sede da Unimed, das 8 às 18. Tem um time esperando por vocês. É um time preparado, ansioso. Um time alegre, festivo, que vai estar te aguardando para fazer essa inscrição.